A MT-09 tem algumas peças muito frágeis que se você não tomar cuidado, você pode quebrar por besteira, certo? E tomar um prejuízo muito grande. É por isso que no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os 5 cuidados que você tem que ter com a MT-09. Fala galera, aqui quem fala é o Christopher. Christopher, bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de dicas aqui com a minha MT-09 vermelha 2023. E nesse vídeo eu vou falar pra vocês quais são os 5 cuidados que você tem que ter com a MT-09. Eu sou completamente apaixonado com essa moto, certo? As dicas vão servir mais pra um modelo mais novo, que é esse modelo com essa frente de LED. Mas alguma dessas dicas também serve pro modelo mais antigo, beleza rapaziada? Então pra você que tá pensando em comprar uma ou que já comprou uma, certo? Fica ligado nesses pontos, porque se você cometer esse erro, o prejuízo é grande. E ela não vai quebrar do nada, é uma excelente moto, eu sou apaixonado por ela. Mas tem coisas que se você vacilar, vai quebrar e o prejuízo é grande, beleza rapaziada? Vamos logo começar aqui com o primeiro item que você tem que tomar muito cuidado, que é esse painel. Eu não vejo ninguém falar, são coisas que eu nunca vi ninguém falar na internet, mas que eu já vi acontecer. Esse painel aqui rapaziada, principalmente desse modelo mais novo, o painel vocês viram que ele ficou mais rebaixado. O da antiga é bem aqui em cima, o do mais novo ele é bem mais rebaixado, muito bonito. Porém pra fazer isso a aranha mudou, a aranha da antiga ficava aqui ó, e a aranha da nova fica aqui, certo? O que é que acontece? O formato da aranha, vou tentar abrir o brilho aqui, olha só, a aranha dela é curvada assim ó, ela faz uma curva e encaixa ali embaixo. Esse painel, quando você passa em ondulações, ó, olha como ele balança. E o que é que acontece? Esse balançado dele é bom, beleza? Só que com o tempo, com alguns anos, esse plástico, então se a moto ficar no sol, esse plástico vai ficar ressecado. E esse suporte do painel ele vai quebrar aqui ó, eu já vi na gringa acontecer, a galera andando, certo? O cara foi mandar um grau na moto, quando desceu a frente, que bateu de uma vez, o painel balançou muito forte e quebrou. E provavelmente quebrou, porque tava ressecado, certo? E também porque ele desceu de uma vez, né, bateu a moto. Mas eu quando eu tô andando, quer ver vocês observam na MT-09 de vocês. A gente tá andando no asfalto de pedra, isso aqui fica balançando assim ó. Então é só questão de tempo rapaziada, quando esse plástico aqui ficar velho, ele vai trincar e vai quebrar. E você tem que tomar muito cuidado pra não perder o painel, beleza? Então você viu que ficou ressecado aqui e começou a trincar, já troca. Eu vou ficar sempre de olho e recomendo vocês ficarem sempre de olho nisso. Vi acontecer com a galera na gringa, porque lá tem MT-09 desse modelo mais antiga, desde 2017. E aqui no Brasil só tem de 2020 pra frente. Então nenhuma tá velha ainda, mas quando começar a ficar velha vai começar a quebrar, beleza? Antes de falar pra vocês todos os cuidados que você tem que ter, quero dar uma dica extra muito top. Pra você que sonha em comprar um MT-09, a melhor forma que eu indico é no consórcio, rapaziada. E pra fazer um consórcio tem que ser com alguém de confiança. Por isso eu recomendo meu amigo aqui ó, Dan Silva, já tá há 3 anos como parceiro aqui no canal. E o diferencial dele é que ele te dá uma assessoria. Ele vai te acompanhar do início ao fim do consórcio, beleza? Mostrando aí o que você tem que fazer pra contemplar a sua carta o mais rápido possível, beleza? O consórcio é uma compra planejada, vai levar um pouco mais de tempo pra você comprar. Mas em compensação você vai pagar uma parcela muito baixa e não vai ter juros, apenas taxa de administração. Então por isso que eu sempre recomendo o consórcio, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Segundo ponto importantíssimo, que já tem gente sofrendo com isso aqui no Brasil, beleza? Que é o farol. Esse farol aqui galera, ele é muito fácil de queimar. Só precisa fazer uma coisa. Quando você vai lavar a moto ó, você tem que tomar muito cuidado porque aqui é totalmente desprotegido ó. Aqui já é o dissipador do LED. Aqui é a borracha ó, tá vendo? Então o que é que acontece? Pessoas que são pegas desprevenidas, elas estão lavando a moto principalmente com lavadora de alta pressão, beleza? Joga água aqui, acabou. Se queimou o farol, não tem o que fazer. Se você jogar a lavadora de alta pressão com o leque aberto, não vai fazer nada. Mas se jogar com jato forte aqui ó, acabou, viu rapaziada? Já tem muito MT-09 queimando farol com essa bobagem, beleza? É uma bobagem mesmo. É uma coisa assim que você tá aqui lavando pá, esqueceu de mudar o jato, jogou ali, queimou. Simples assim. Pra você que tem que lavar jato também, fica aí a dica, certo? O cara que é profissional, ele nunca joga jato forte em lugar nenhum da moto, certo? Eles sabem que não pode fazer isso, principalmente por causa das partes elétricas. Não é só isso que queima não, tá? Outras partes queimam. Mas como o farol tem essa parte muito exposta, é bem mais fácil de acertar com pressão e queimar o farol, beleza? Então, tomem muito cuidado com essa parte. Vigiem aí quem vai lavar a sua moto ou você mesmo que for lavar, tem que tomar bastante cuidado. Essa questão aí do farol, já vi alguns casos acontecer de tá queimando, certo? Então, é bem comum isso acontecer. Já tem que ficar ligado. O terceiro ponto que você deve tomar cuidado é aqui, rapaziada, ó, radiador. Eu não vou falar ali protetor de radiador, provavelmente vocês já sabem que tem que ter pra não furar radiador. Tem que ser bem instalado também pra não furar radiador. Mas o ponto principal é o fluido do radiador que fica aqui, beleza? O que é que acontece? Essas motos, a MT-09, quando sai 0 km da Yamaha, vem com fluido muito ruim. A verdade é essa. É um fluido ruim, ruim, ruim mesmo, muito ruim. No manual fala, se eu não me engano, que eu não lembro decorado, se é 10 mil ou é 15 mil. A cada 10 mil, vamos botar pra menos, né? A cada 10 mil rodados, você deve trocar o fluido do radiador. Mas eu acho que é mais, eu acho que é 15 ou é 20. Se você rodar os 10 mil com esse fluido ruim, vai oxidar todo o sistema de arrefecimento da sua MT-09. Todas, galera, todas saem da Yamaha com fluido ruim. Eu acho muito errado a Yamaha fazer isso, vender essa moto de alta cilindrada, de alta performance com fluido ruim. E ainda mandar trocar com muitos KM. Então, quem confia nesse fluido sempre se deu mal. Oxidou todo o radiador e deu muito problema. Primeira coisa que você faz, pegou essa moto, troca logo o fluido do radiador. Ah, mas eu peguei agora a moto, não quero trocar agora. Roda 1.000, 2.000 KM, no máximo 3.000 KM com esse fluido. No máximo, no máximo. Aí já troca, bota um fluido top, de alta performance. Eu gosto de usar o motor, aquele motocool, certo? Então, isso daí era uma coisa que eu não sabia, porque a primeira MT-09 que eu pego nova, assim, né? Com fluido original e Yamaha. Eu não sabia desse detalhe. Então, é muito importante que você também saiba que tem que trocar. E já avisa pra aquele seu amigo também, que tá comprando agora a MT, que ele já vai ter que trocar esse fluido. Não dá sorte pro azar, que realmente enferruja tudo. Não faz isso. Troca logo o fluido. Agora, vamos para o quarto ponto, galera. A MT-09 é uma moto muito baixa. Olha só. Desse modelo aqui, olha lá, vou mostrar aqui de perto. Desse modelo aqui, tem menos de um palmo do chão. Desse modelo aqui, a Yamaha fez ela um pouquinho mais alta. A antiga era ainda mais baixa. Então, andando no dia a dia, passando... Eu tive o modelo antigo de MT-09, agora eu tô com o modelo mais novo. A antiga pegava mais fácil nos quebra-mola. Essa mais nova não. Essa é mais difícil de pegar. Porém, acontece ainda de pegar. Principalmente quando eu tô com garupa, porque ela baixa ainda mais. Então, você regula bem a suspensão. Eu deixei no mais rígido. E mesmo assim, ela ainda é muito macia. Até no mais rígido. Então, ela baixa mesmo. Então, você tem que tomar muito cuidado pra não amassar ali o seu escape, beleza? Ali embaixo, ó. Porque pega nos quebra-mola. E tem quebra-mola que é tão alto que pode pegar até no cárter, rapaziada. O cárter dessa nova é bem mais difícil de pegar. Mas se amassar muito o escape, vai amassar até pegar no cárter. Aí, o problema é grande. Raro de acontecer, mas fica aí o alerta. A MT-09 é muito baixa. Você tem que vigiar aonde que você vai tá passando com ela pra não pegar a parte de baixo, beleza? Recomendo regular a suspensão sempre de acordo com o seu peso. Como eu peso 80kg, tenho 1,78kg. Eu regulei a traseira no máximo. E a suspensão dianteira, eu regulei no 10kg. A regulagem aqui vai do 0 até o 15kg. É só dar os cliques, beleza? Aqui, ó. Clique pra direita. Aperta a suspensão. Clique pra esquerda. Folga a suspensão. Então, deixa mais rígida. Mas, também tem que trocar esse fluido, porque esse fluido dela é 2.5kg. Eu tô pensando se eu boto um 5W ou um 10W. Ainda vou ver o que é que eu faço. Mas eu botei a regulagem no 10, já ficou muito boa. E a suspensão traseira, a ferramenta que regula, fica debaixo do banco. Então, tomem muito cuidado pra não estragar a sua moto passando em quebra-mola. Principalmente aqueles muito altos, beleza? Fica aí o alerta. Ela é uma moto muito baixa, que tem que tomar cuidado aonde você vai passar. E agora, vamos para a quinta e última dica. Parece besteira, rapaziada. Todo mundo sabe disso, mas na hora, comete o mesmo erro. Que é, nunca empreste a sua MT-09. Ah, Crif, é óbvio que eu não vou emprestar. Galera, pode parecer besteira. Você diz aqui que não vai emprestar. Mas na hora do momento que alguém lhe pede, você pode acabar emprestando. E pode ser uma pessoa experiente, você confia e tudo mais. Só que essa moto aqui, ela é muito bruta. Você que tá com ela, você já deve ter acostumado com a força dela. Mas quando você entrega, tenta lembrar a primeira vez que você andou nela. Ela não é uma brutalidade. Essa moto é extremamente forte. E pra uma 900, ela também é extremamente leve. Então, quem sobe nessa moto, rapidamente se acostuma com a ciclística dela. Então, a pessoa se empolga e quer acelerar demais. De duas, uma. Ou ela vai empinar e a moto vai capotar. Ou ela vai sair de traseira e vai derrapar. Então, na maioria das vezes, a pessoa vai sofrer um acidente nessa moto se ela emocionar. Tem que ser muito mente fria pra andar nessa moto. E normalmente, quem pega emprestado, as coisas dos outros não cuidam, não tem cuidado. Então, ela vai querer acelerar tudo. Tudo que dá numa Hornet, você podia fazer isso numa reta. Porque a Hornet não empina no MT-09, não. Se você enrola tudo, ela empina e capota e já era. Não é como as outras motos de 4 cilindros, beleza? Por isso, essa última dica é tão importante. Jamais emprestar a sua MT-09. Somente pra aquele de confiança que tá pensando em comprar. O cara é experiente, o cara é responsável. Que às vezes não adianta você ser experiente e não ser responsável. Tem que ser responsável, beleza? Aí você empresta. Mas se não, rapaziada, não empresta de jeito nenhum. Perca a amizade, saia como ruim da história. Mas não empreste. Porque além de você perder o seu sonho, você vai perder seu amigo de qualquer jeito. Porque ele provavelmente vai morrer, entendeu? Então não empresta, rapaziada, de jeito nenhum. Só em casos muito, muito específicos, beleza? Então é isso, galera. Essas foram as 5 dicas de quais cuidados você tem que ter com a MT-09. Como vocês puderam ver, é mais para o modelo mais novo, certo? Mas algumas coisas funcionam pro antigo. Então se você tá comprando ela agora ou tá pensando em comprar, tem que ficar ligado nesses detalhes, certo? Eu espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima, galera. Valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!